Perfeito, cara. Ele tomou a pista da loja oficial da NFL pra ele. A loja oficial da NFL botou musiquinha. Tá vendo aquelas musiquinhas de cada um no seu quadrado? Só que é a versão americana. Slide to the left. Slide to the left. Flip flop. Enfim, era essa musiquinha. O Luiz pegou e dançou a coreografia inteira com várias pessoas. Chamando, fazendo a coreografia. Pô, esquece, se isso não for... Faz pra gente aí, faz pra gente aí. Não, não, tem que achar. E assim, se o Beltrão for lembrar bem os acontecimentos, a ordem dos acontecimentos... Eu lembro muito bem. Esse foi o primeiro dia da cobertura. E a gente tava meio sem... Porque, por uma série de merdas que deram lá, a gente tava sem matéria. A gente não tinha matéria, lembra, Belt? A gente não tinha matéria. A gente falou, fodeu, a gente precisa mandar matéria. Amanhã não tem matéria. E já tá tudo fechado, que é, sei lá, 10 horas da noite aqui nos Estados Unidos. Quando nós descemos pra loja da NFL, irmão, sem sacanagem. Tava, tipo, uma noitadinha. Não era uma noitadinha. Tipo assim, tava rolando um espaço com essa porra. E aí eu já falei pro nosso quebra-meu, falei, Caião, começa a gravar aqui. Começa a gravar. Aí eu saí, ó. Fala, galera, estamos aqui na loja oficial do Cebols 50. Aí, ó, achei, achei. Achou a matéria? E eu tava pequeno, hein? Tava pequenininho não, hein? Então antes de eu responder... Pô, tô tremendo, tô tremendo. Vamos lá, tô tremendo. Não, calma, 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 calma. Calma, calma. Beleza, beleza. Deixa eu trocar a tela. É pra eu responder ou não? Não, calma. Depois a gente faz esse quiz, porra. Pera aí. Calma aí. Tá vazando, Teodio. Eu quero você falando pra galera. Não, tá vazando, tá vazando. Eu deixei bem claro. Pô, tá maluco. Cara, eu tava... Mas assim, a música, Belt, eu acho que tá aí, não é a mesma música. Olha aí, cara. Não é a mesma música. Não, peraí, peraí. Não é essa matéria, não. É, não é essa matéria, porra. Não, peraí. Mas bota essa aí, bota essa aí. Não, não é. Mas essa aqui vai aparecer. Essa daí, cara. Pera aí, peraí, rapidinho. Pera aí, peraí, antes de dar play. Essa matéria... Cadê a tela, Beltrão? Não, eu botei agora, calma. Calma. Essa é a matéria do fatídico dia... Fatídico dia do... Do Breast of the Feet. Tá ligado? Que eu falei do... Lembra, Belt? Foi nesse dia aí. O lendário Breast of the Feet. Do lendário Breast of the Feet. Eu tava pequenininho. Quantos anos isso aí? Isso aí foi em 2016, cara. Ó, a gente tá... O nosso Rodrigo Belo tá correndo aqui. Sete anos. Cara, o nosso Rodrigo Belo tá correndo atrás do vídeo original da Dança na Loja. Mas enquanto isso, ó, vamos lá. Mas é porque o vídeo original vai estar com uma música que não é original, porque eles editaram. Mas tudo bem. O vídeo de galera, vocês viram que no primeiro desafio lançando a bola, eu não fui bem. Mas eu sou brasileiro. Talvez com a perna, com o pé, eu vá melhor. Então, inspirado no Cairo Santos, kicker do Kansas City Chiefs, eu vou realizar o desafio dos chutes. São três distâncias. Dez, vinte e trinta jardas. Vamos ver se eu consigo acertar as batidas. Podia ter feito o pezinho do cabelo antes de viajar, mané. Porra, não fiz não. É o seguinte, galera, vamos embora. Eu vou pro primeiro. Cara, eu tô com um galo, filho. Dez jardas. Eu tô com uma... Eu tô com receio de passar vergonha de novo. Tá? Cara, essa porra é muito foda. Eu vou com o microfone, porque eu não posso errar de dez jardas. Ah, e achamos, achamos... Beleza, tá. Achamos o vídeo. Achamos o vídeo, caralho. O meu chute, cara. Você... Foi a primeira vez que eu chutei a bola, porra. Mas aí, vamos lá. Pô, eu vou me mutar. Eu vou mutar. Na verdade, ninguém tá me incentivando, porque como a gente acabou tendo a prioridade... Tá social no gordo, Alves? É, então. Nessa parada, você disse... Caralho! O que foi que você falou, Lopim? O social no gordo é uma merda. É uma foda, né, cara? O social no gordo é uma foda. A gente furou toda a fila, tá ligado? A gente furou toda a fila. O vagabundo tava revoltado comigo, porque a imprensa podia meio que furar a fila. A cada cinco caras... Não, a gente foi convidado a furar a fila. Não é furar a fila, né? Deixa eu... Não é furar a fila. A imprensa, o cara fala assim... Pô, você dá a imprensa ao invés de ficar esperando... Tem a prioridade. Tem a prioridade. Então, ele fala assim... Vai dez cabeças da fila, uma imprensa. Dez cabeças, uma imprensa, sacou? Foi incrível isso. Só eu. Estamos revolucionando. Estão torcendo por mim, não. Mas eu sei que você em casa tá. Vambora. Vinte já. A bola tava dura pra caralho, viu? Rogério Senna, hein? Aí, fala dele, porra. Rogério Senna, cara. Melhorou. Metiu o Rogério Senna do nada, né? Um de dois. Olha lá. Me sacanearam aqui, olha aí. Tá meio torta. Ih. A bola tá meio torta. Tomar a distância certinha. Pera aí. Caralho. Amarrei pra que que eu fui fazer isso, cara. Pô, errar é mó vergonha. Não, e você fez gordo, né? Não pode gordo amarrar o cadarço aí, cara. Olha o tempo que isso demorou. Tu tava irritando as pessoas de propósito, tá vendo? Porra lá. Vamos ver. Tá mal demais. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É a carreira como chutador na NFL. Pessoal errou extra point. Pessoal errou chute muito mais fácil do que eu. Olha a pressão da galera. Olha ali, pode filmar. Isolei. Todo mundo me pressionando. Vai lá. Tu já bota a galera. Olha lá. Valeu, seus cuzão. Vamos pro desafio. Porque todo mundo aqui torceu pra eu falhar. No próximo vídeo. Isso é bom pra caralho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou responder por mim pelo próximo vídeo, tá? Eu não respondo por mim. Se eu vou te falar que eu não fiquei na curiosidade de ver o que acontece nesse vídeo do carro, eu sou maluco. É então. É então. Pô, saiu... Pô, o moleque é desesperado. Eu fiquei desesperado agora, gente. Pô, saiu o vídeo do vídeo. Não, deixa eu falar rapidinho, porque vai tocar a música. Pera aí, pera aí. Vai tocar a música. E a música que vai tocar, porque eles editaram ali. Não era a música que eu tava dançando lá, obviamente, tá? Vocês vão entender. Vai. Cara, que isso, gente. Bom, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Essa não é a matéria. Essa não é a matéria. Vai. Vai. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. E a boquinha, a boquinha. Tá tranquilo, tá favorável. Só uns vilão. Vem. Tá tranquilo, tá favorável. É isso aí, olha lá. Moleque, se ninguém utilizar isso, é maluquice. Tem que ter que ver alguma coisa. Gente, desculpa. Luiz, você é... Desculpa, gente. Perdão. Que isso, gente. Que isso, irmão. Pô, então, porque eu nunca vou lembrar qual é a música, porque a música tinha um sentido que o Raul Belt falou, tem que vira pra esquerda, vira pra direita, left to the left, right to the right. O nome da música é Cha-Cha Slide. Coloca aí, Beltrão, de fundo aí, pra ver se o Luiz já conhece. Calma aí, calma aí. Tu já sabe qual é a música mesmo? Não é possível. Tem que respeitar a situação, Casimiro. Gente, cara, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Tem poucos segundos de vídeo porque eu caí no chão de rir, tá? Filmando isso, quem filmou isso foi eu. Quem filmou o Luiz ali era eu. Esse vídeo tem 50 segundos porque o resto do vídeo eu passo rindo no chão. Exatamente, porque essa não foi a matéria que foi ao ar, né? Isso aí foi só a parte de que sacanearam lá. Essa música tem acampamento, velho. Bota no meio da música. Deixa eu botar aqui na tela pra galera. E aí, cara, eu fui lá, fizemos a matéria. Tem mais um vídeo que é da cobertura do Super Bowl? Agora virou a recuperação do Super Bowl 2016, é isso? Vambora, então. A gente vai ficar agora até o final do programa vendo você ser humilhado. É isso, humilhado jamais. Humilhado jamais. Humilhado é muito forte, né? É só recuperar e mais. Humilhado serão exaltados. Não tem jeito. É isso, humilhado. Tem mais uma no Facebook? Tem mais uma. Vamos lá. Nosso Rodrigo Belo. Aliás, muito obrigado, Rodrigo Belo, por isso, tá? Porque assim... Meu irmão, que isso? Quase morreu. Vamos lá. Olha o tamanho da criança. Cadê? Tá baixo mesmo, tá? É, não tem o que fazer. Nunca... Eu vou arriscar acertar pelo menos dois desses alvos. Vou tentar, na verdade, os três lançamentos que eu tenho direito, a botar essa bola lá no fundão. A menina mantém isso. Eu faço convite. Nosso cinegrafista vai se posicionar ali ao fundo e você vai acompanhar toda a movimentação e os lançamentos. A gente fez várias pílulas, né? Então, era uma separada de cada uma, né? Exato. Chegou a minha vez, vai começar o meu desafio. Eu vou tentar mandar essa bola lá no fundo. Tá meio que... Ah, lá. Não, não dá. Essas coisas assim não têm condição. Tem que falar. E agora? E agora? Cadê? Cadê meu... Microfone na mão? Não é possível. Não lembro. Nossa, velho. Não pode acontecer isso. Mas hoje eu sou melhor. Não, mas não pode. Ih, que veio que eu ia passar ali atrás, Luiz. Quem passou ali atrás? Olha ele ali. Esse não é o nosso amigo? Não é o nosso amigo? Não é o Brian? Cadê o Brian? Olha o Brian. Olha o Brian aí, ó. Olha ele ali. Olha o Brian. Olha o Brian aí, ó. Quem é esse, cara? Esse é o Brian, nosso parceiro, que era o cinegrafista do Breast of the Fit, pô. Que esse cara, pô, me cumprimentava todo dia. Fala, Luiz. O caralho. Porra, maneirão. Porra, foda pra caralho. A repórter não... O Brian. Droga, o Brian. Nicola. Pô, Duiz, tu foi logo lá atrás, né? Tu errou muito. Cara, que isso, gente. Eu não lembrava disso. Também não lembrava. Pô, e todo mundo chorando. Ah, eu vou... Ah, pediu pra segurar. Fudeu. Agora vai, hein? Ó, esse já foi melhor. Pum. Uma merda. Foi uma bela de uma merda. Tentei as três e não consegui acertar nenhuma. Já? Altitude? Altitude? O que o cara fazer na hora... Ah, na hora... Tipo assim... Na hora que vale de verdade. Agora, se tem uma bolinha ali pra tu bater no... Pra tu bater, tu chega ali na caçapa. Exatamente. Eu defeco na minha mão e jogo na cara dos americanos, pô. Mas ali você tava no território dos caras, tá ligado? Exatamente. Porque eu tava sabendo o que acontece. Aquele vinho é maluco. É isso, cara. Mas enfim. Tem um pouquinho de coisa. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Luiz. O que você tá fazendo na festa? É que a gente falou duas vezes. O que acontece? Quando acaba um vídeo no Facebook, cai em outro. Só que, pô, o primeiro caiu foi um assalto do Rio. A gente queria ver o que que tava acontecendo. E o segundo agora tinha dois caras na praia ali fazendo alguma merda. Porra, que... Não tem gosto. Ah, então. Eu vou falar. Eu acho assim, na maioria das vezes, pô, indo com a...